É uma tranquilidade você comprar numa loja exclusiva Delano, onde você encontra, olha, lançamentos, portas de correr, essas gavetas super transadas, são dormitórios, cozinhas, área de serviço, um capricho total. E facilidade de pagamento, não é mesmo, William? Até 10 ou 12 vezes. Os dormitórios também? Também. E olha, vários acabamentos, você tem o padrão Marfim, que outros padrões? Padrão Marfim, branco, mogno. O que você quiser, venha, consulte, porque são vários projetos, traga suas medidas, que eles têm como fazer um projetinho exatamente de acordo com o seu orçamento, de acordo com aquilo que você precisa. Central de Vendas, o telefone pra mim. 4228351. Quer visitar o showroom? Avenida Interlagos, 2225, Shopping Interlagos, Interlagos. De novo o telefone, 42281351, é Delano.